Cara, começa o seu dia pensando mesmo, acorda, talvez toma seu café, depende da sua rotina aí, mas para uns minutos do início do seu dia e reflita seriamente sobre o motivo pelo qual você está fazendo aquele esforço. Todos os dias, cara. Ah, não, não, todos os dias. Todos os dias. Porque desistir, você vai querer todos os dias se bobear. Então, você tem que reforçar isso para você todos os dias também, para ser uma coisa muito sólida, muito forte, para que você consiga persistir ao longo do tempo. E por último, galera, você pode pensar num concurso escada. Não necessariamente é um concurso que está no seu foco. Isso é uma coisa muito importante, por quê? Gente, pessoal, eu lido com pessoas e pessoas, milhares de alunos, né, ao longo desses anos que eu trabalho com concurso. Eu sei muito bem, eu passei por isso também, eu fiz concurso escada. Eu tenho posse em concurso escada. E, pô, quando você está ruim de grana, a maioria de nós aí, não sei de vocês, mas a maioria tem a vida tranquila, né? Pô, tem conta para pagar, tem chefe chato para responder, tem dificuldade para lidar, para ter tempo para fazer tudo. E, no final do dia, às vezes, você passa num concurso que não é exatamente aquele que você quer, mas te paga um salarinho mais ou menos ali que você consegue organizar a sua vida, botar ordem na casa e continuar estudando. Cara, às vezes faz muita diferença. Então, um concurso escada é isso. É um concurso que, às vezes, é mais tranquilo, às vezes é mais fácil mesmo, às vezes, pô, tem mais vaga, né? E te permite reduzir a tua incerteza, reduzir a tua ansiedade, reduzir a pressão para você, pô, tem que passar, às vezes, familiar, por você mesmo, cara, mas, nossa, estou aqui há um ano, não passei. Às vezes, tu faz um concurso, ah, ganha um salário menor, não é que seja, mas paga as contas ali e dá aquela tranquilidade para saber que agora você tem, dali em diante, para estudar para o concurso que você tão deseja. O problema disso aí é que você tem que ficar muito atento da acomodação. Muitos alunos fazem concurso escada e se acomodam, não continuam estudando. Ou não continuam estudando porque acomoda mesmo, dá aquela canseira, ah, tá bom, aqui mesmo, beleza. Ou, é uma possibilidade, pô, passa para um concurso e o nego tira o couro, pá, 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 não sobra tempo, não sobra gás, não sobra ânimo para continuar estudando. Então, é importante ter em mente isso aí para você se planejar, talvez conhecer como é, ah, pô, depois que eu passar, como é que vai ser lá, será que vou ter tempo, será que vou ter o deslocamento, pô, vou me mudar de cidade, caramba, não vou ter suporte de familiar. Pensar nas todas as variáveis que podem estar envolvidas para você saber se isso vai ser benéfico ou, no final das contas, acabar com o teu sonho.